Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a CSA e CRB, é clássico da Copa do Nordeste 2021, você ligado aqui no canal Rodrigo M18, vamos com a equipe do CSA, é isso aí galera, o CSA que na última rodada acabou ficando no 2x2 contra o Confiança Fora de Casa e é o sétimo colocado do Grupo B com 2 pontos, encarando a equipe do CRB, que vem de vitória 2x0 contra o Sport, o CRB que é o quinto colocado do Grupo A com 3 pontos, é os dois times precisando da vitória e o CSA já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo, ajudando a divulgação para que os vídeos da Copa do Nordeste continuem filmes fortes aqui no canal, é galera, vamos ver aí a chegada desse clássico que promete, Pedro Júnior, cruzou lá dentro na medida, batida para o gol, explodir em cima da zaga, repressão do CSA, Marquinho, segura, toca para Rodrigo Pimpão, ele tem a marcação em cima, procura espaço, chega a firme Claudinei e faz o corte, toca para Darli, Darli protege, Jogo Torres, toca para Iago Dias, chega, tenta sair jogando por aqui Giovani, ele domina, toca para Diego Renan, olha a descida do CSA na qualidade, Pedro Lucas tocou na frente, chega por aqui o Iago Dias, corta do jeito que dá e é lateral, lateral aqui pela direita, Diogo Renan, toca para Natson, ele acha Giovani pela meia, procura espaço a equipe do CSA, Marquinhos, tá com a bola, vem avançando, procura espaço, aí o belo tapa para Pedro Júnior, para o gol, salvo, goleirão! Opa, mas está tudo parado, está marcado, impedimento! Posição irregular do ataque do Santa Cruz, vem aí o goleirão Edson Marten, lança na frente, buscando Darli, melhor para a equipe do CSA, Pedro Lucas, tenta acelerar para cima de Gun, chega bem a cobertura, o Ferreira, abre para o Iago Dias, vem trabalhando a equipe do CRB, toca na meia, Moacir, tenta adiantar a marcação aqui o CSA, é, os dois times precisando da vitória, tentando ali ficar no G4, tanto o CRB no G4 do Grupo A, quanto o CSA no G4 do Grupo B, olha o passo errado, Darli, protege, segura, espera a chegada dos companheiros, chega rasgando para que Rodolfo não conseguiu o corte, olha a chegada do CRB, protegeu, segurou, teve falta, a arbitragem manda seguir o lance, Moacir abre aqui na esquerda, o passe muito forte, aí não deu para o Iago Dias, tranquilo, para o goleirão, Matheus Mendes, e cobre o tiro de meta e sai jogando com Rafinha, 27 minutos, por enquanto, 0x0, Marquinhos está com ela, toca para Giovani, vem avançando a equipe do CSA, Natson tentou a devolução, chega firme aqui a marcação do CRB, Pablo Diogo, toca para Darli, tentou, 1x2, chega firme a marcação, olha essa descida do CRB, Iago Dias, volta bem Rafinha na cobertura, melhor para a equipe do CSA, e vem avançando com Pedro Júnior, tem opção pela meia e lá na esquerda, Pedro Lucas, na troca de passes, segurou, fez 1x2, Pedro Lucas levou a linha de fundo, cruzou lá dentro da medida, tenta o corte, incite o Rodrigo Pimpão, tenta ficar com a bola, vai sobrar a lateral, aqui pela direita, salva Diego Renan, tocou para Giovani, Marquinhos está com ela, procura espaço, belo tapa para a Natson, bateu para o gol, para fora, teve espaço, arriscou, na entrada da grande área, grande chance para a equipe do CSA, aí o tapa do Natson, Edson Martin, está jogando com o Goon, olha a pressão, olha a pressão, se segura por aqui, a equipe do CRB, está jogando com o Pablo Diego, toca para Diego Torres, meia luta para na frente, mas está tudo parado, está marcado, impedimento, posição irregular na equipe do CRB, Diego Renan, toca para Rodolfo Philemon, tentou o tapa na frente, deu certo, olha o CSA chegando, Natson está com ela, tocou, procurou espaço, se rasga do jeito que dá ali, a zaga do CRB, Darley, ele segura, protege, e é isso aí galera, final, final de primeiro tempo, por enquanto, é clássico pegado, é Copa do Nordeste, CSA 0, CRB também 0, é isso aí galera, e o CRB já saiu jogando e vamos para o nosso segundo tempo, segundo tempo de bola rolando, é pessoal, o CRB conseguiu resistir a pressão do CSA na primeira etapa, e já vem trabalhando ali com o Iago Dias, ele segura, vem trazendo para a meia, procura espaço, encarou bem por aqui a marcação, tocou para Diego Torres, olha a batida para o gol, salvo goleirão, já chega mostrando que vem em busca do resultado do CRB, Reginaldo Júnior toca para o Iago Dias, jogado aqui pela esquerda, ele vem procurando espaço, traz para a meia, tocou, tapa na meia, não conseguiu a sequência, melhor para a equipe do CSA, Rodolfo Philemon, está jogando com o Marquinhos, Rafinha recebe, dá um lançamento, chega firme ali o zagueirão, faz o corte, Rafinha, tenta mais um lançamento, Reginaldo Júnior, ganha bem o zagueirão do CRB, olha o Iago Dias acelerando aqui pela esquerda, trazendo o CRB em busca do primeiro gol, tocou para Darly, belo lance, Diogo Torres, a batida para o gol, para fora, tentou buscar o ângulo, aí a grande chance do CRB, de pé em pé, procurando espaço, na hora da finalização, a bola foi para fora, e estoura por aqui o goleirão, Pedro Lucas, Reginaldo Júnior estava por ali, Diogo Torres, toca para Pablo Diego, jogada aqui pela direita, acelera o CRB, tentou o tapa na frente, Moacir segura, devolve atrás, Pablo Diego, toca para Claudinei, Claudinei levanta a cabeça, tem opção na esquerda, toca para Iago Dias, vem descendo bem o CRB, Hugo Ferreira levou, tentou o cruzamento, chega a fechar na porta do jogador do CSA, e é lateral, Iago Dias está com ela, ele protegeu, segurou, tocou atrás, Moacir, tentou o tapa para Claudinei, deu certo, estou pedindo falta por ali, melhor para a equipe do CRB, Moacir, toca para Hugo Ferreira, o CSA está fechadinho, o CRB está em cima, Diogo Torres, segurou, tocou para Reginaldo Lopes, tenta a jogada agora aqui pela direita, insiste a equipe do CRB, Moacir, deu um tapa para Pablo Diego, Rafinha está pressionando, está fechadinho, olha o Gun aparecendo, sobrou para Claudinei, a batida de longe, Moacir fica com a sobra, toca para Claudinei, Diogo Torres, a batida para o gol, para fora, é o meia, camisa 10 do CRB tentando, é, o CSA estacionou dois ônibus, na entrada da grande área, aí a finalização, passando ali a direita do goleiro, aí Matheus Mendes, lança lá para frente, buscando Pedro Lucas, Reginaldo Júnior, perdeu o time do lance, mas o CRB continua com a posse de bola, Darlita com ela, abriu na direita, para Pablo Diego, ele protegeu, segurou, Rafinha está em cima, procura espaço, Reginaldo Lopes, cruzou lá no segundo pau, olha a cabeçada, chega bem ali, a zaga e faz o corte, Rodrigo Pimpão, se enrolou do jeito, se enrolou sozinho, o Rodrigo Pimpão, é, se enrolou e pediu para sair, entra Hector Bustamante, alteração na equipe do CSA, Diogo Torres está com ela, tocou para a GUM, não conseguiu o domínio, Reginaldo Júnior, faz o corte do jeito que dá, tem que ficar esperto, a equipe do CRB, está muito aberta lá atrás, mas quer o gol, quer os três pontos, Hector Bustamante, tocou para Pedro Lucas, volta Reginaldo Júnior, o CSA tenta acertar esse ataque, vim para aqui o zagueirão do CRB, Hugo Ferreira, dá um tapa na frente, erro passe, o CSA parte para o ataque, Giovani tocou o belo lance, chega por aqui na dividida, e é isso aí galera, é a vitória de a ponta final, final de partida, CSA 0, CRB também 0, jogo pegado, jogo disputado, boas chances para os dois times, faltou o gol, e é isso aí, vamos conferir como vai ficar a classificação, com esse empate, o CRB chega a 4 pontos, e supera a equipe do Bahia na classificação, o Bahia que nessa rodada perdeu o Bavi, 1x0 para o Vitória, então o CRB chega aí na, chega a 4 pontos, e passa até a equipe do 4 de julho, o 4 de julho que joga na quarta-feira contra o Sport, e o CSA chega a 3 pontos, fica empatado ali com o Salgueiro, e o Botafogo da Paraíba, então é isso aí pessoal, fiquem ligados aqui no canal, vamos ver aqui o que vai ser o próximo aniversário do CSA, que serve aqui na Copa do Nordeste, o CSA no próximo sábado, dia 20 de março, joga fora de casa contra o Santa, e a OCRB recebe, dia 21, no domingo, a equipe do Botafogo, beleza? Tamo junto galera, forte abraço pra vocês, tá aparecendo os jogos aqui na tela, continue maratonando as partidas aqui no canal, tamo junto, e até mais, canal Rodrigo XVIII aqui, o melhor time é o seu.